Olá pessoal, aqui é Mayumi e está no ar mais um Momento de Estima. E hoje a gente vai abordar um tema que é a atividade física e a promoção da saúde. E a gente está com uma participação especial aqui do professor Bruno Allan, que leciona o curso de Educação Física na Faculdade Piaget, que é vizinho nosso aqui do Instituto Federal do Campo Suzano. E ele dá aula na Universidade de Guarulhos e faz mestrado em Educação Física na Universidade de São Judas. E muito obrigada, Bruno, por estar aqui no programa. Muito obrigada. Obrigado pelo convite. E a gente também está com o professor André aqui, que é o André Minuso. Falei certo, né, professor? Sim, está certo. É isso aí. Ele é professor de Educação Física aqui da casa mesmo, do Instituto Federal de Suzano. Muito obrigada por estar também aqui, professor. Obrigado, Mayumi, pelo convite. Então, vamos logo para o programa, né? Bruno, como as atividades da academia, a gente pensando na promoção de saúde, como as academias influenciam a gente? Olha, se a gente pensar na sociedade que nós temos hoje, principalmente aqui na região, as academias seriam o primeiro lugar que você procuraria para tentar adquirir algum tipo de saúde, ou talvez para procurar um lugar que você se sinta bem. Então, desde as atividades, talvez, de sala de aula, que tem as ginásticas de academia, até a musculação, talvez esse seria um ambiente que você se sinta bem, você vai buscar uma imagem de corpo melhor e outras coisas. Sim, até uma vez um colega meu falou assim que se a gente tiver uma esteira em casa ou equipamento mesmo de musculação em casa, a gente não faz tanto quanto vai na academia, né? Porque a gente indo lá, tem aquela pessoa que também está lá fazendo incentiva, né? Tem isso também, não é, Bruno? Além do incentivo, na academia nós temos um professor de Educação Física e ele vai te dar suporte para fazer qualquer tipo de exercício ou vai prescrever um treinamento para você para tentar atingir os objetivos que você quer. Ah, sim, é mesmo. E qual a melhor idade para a gente começar a frequentar uma academia, a fazer uma academia? Tem uma idade, assim, certa? Olha, para a prática de atividade física, não só se prender na academia, não existe uma idade restrita. A ideia é que desde pequeno você se envolva com algum tipo de atividade física. Um exemplo, uma criança se envolver com jogos e brincadeiras é extremamente importante. Um adolescente se envolver com atividade física regular, também é importante, pode auxiliar no seu desenvolvimento, não só como pessoa, mas também físico. Sim, é mesmo. Até crianças pequenininhas que têm problema de asma, começam a fazer natação, é melhor, né? Que estimula o pulmão a funcionar. Isso é verdade, não é? Olha, a gente tem que pensar que qualquer atividade física, ela vai ter benefícios na sua respiração, no seu sistema, na sua circulação. Você vai ter melhoras numa perspectiva geral no seu corpo. Então, assim, não é uma atividade específica, mas seria o volume que você faz essa atividade semanalmente. Ah, sim. E qual exercício é indicado para cada idade? A gente tem exercício, tipo, para adolescente, que é mais indicado para criança? Olha, né, é como eu já falei, assim, a gente tem que pensar que as crianças, elas têm que brincar. Então, quando você vai brincar, você corre, você salta, você gira, você trepa, você faz várias coisas que mexem, principalmente com o seu corpo, numa perspectiva fisiológica, né? Além de você estar numa visão do prazer, você faz isso constantemente. O que a gente tem hoje é uma privação desse brincar. Então, se a gente pensar na criança, ela brinca hoje de forma diferente. Então, ao invés de brincar se mexendo na rua e outras coisas, a brincadeira, ela mudou o significado e ela acaba acontecendo na sala de aula. Não, na sala de aula não, mas na sala de casa, no computador. Essa brincadeira, ela acaba perdendo o movimento, que é extremamente importante para o desenvolvimento dela. Aí, o que seria interessante para uma criança? Se desenvolver algum tipo de programa que incentive ela a praticar atividade física, que incentive ela a brincar. A se movimentar, né? Não é uma prática sistematizada, igual seria, talvez, para o adolescente e para o adulto. Ele tem um treinamento, ele vai ter uma ficha de treinamento, se fosse numa academia, mas ele é um programa que vai incentivá-lo a brincar mesmo, a fazer habilidades essenciais para o seu crescimento. Ah, é verdade. E no caso de obesidade infantil, qual exercício é mais indicado para essa criança que é a obesa? Olha, talvez o exercício estaria nos pais, né? Nos pais, nas pessoas que envolvem essa criança. Porque ela é obesa, um dos fatores é a família. Então, qual é o contexto que ela vive? A rotina, né? A rotina que essa criança tem. Porque, assim, se a família tem consciência que a criança está ficando obesa, ela tem que trabalhar de uma forma diferente com essa criança. Ela tem que envolver ela em algum tipo de programa de atividade física. Hum, é verdade. E você acha que a mídia influencia muitas pessoas a ter essa vida saudável, a praticar exercícios? Olha, hoje nós temos diversas campanhas, até mesmo adotadas pela mídia, no sentido do incentivo à prática de atividade física. Todo mundo receita, ah, vai fazer ginástica, vai fazer natação, vai fazer musculação. Eu indico, vá fazer atividade que dê prazer. Vai fazer atividade que te mexa, mexa com você naqueles 30 minutos, naqueles 40 minutos, mas que você se sinta bem, principalmente, naquele momento. É como dizem, se você fazer o que você gosta, você faz certo, você faz bem, né? E se você fizer o que você gosta, a atividade, você sempre vai fazer, né? E você acha que o que eles falam, sim, sobre exercícios e atividade física está certo? Olha, tem muita coisa que é recomendada pela mídia, mas essa recomendação, às vezes, parte de um professor de educação física, tem um professor por trás. Então, isso é muito importante. A gente tem que avaliar, necessariamente, as fontes. Qual é o grande perigo hoje, principalmente para o adolescente, que vai procurar algum tipo de atividade física regular, pensando, não só, ele não vai pensando em saúde, ele vai pensando em estética corporal. É um outro tipo de abordagem. Então, qual que é a fonte que ele está buscando atividade física? Essa fonte, ela vem do Instagram, que ela vai olhar uma blogueira, um blogueiro, e, possivelmente, se submeta a algum tipo de risco, porque aquele cara, às vezes, ele tem uma prescrição para ele, mas essa prescrição para ele, não serve para essa pessoa que olha o seu blogue. Sim, mas a vez que pode fazer bem para uma pessoa, para você não pode fazer bem, né? Tem isso também. E tem alguma coisa para falar, professor André? E tem algumas coisas que esses programas deixam de falar, né? Que seria importante que as pessoas soubessem, né? Para tomar um cuidado na hora de pensar em atividade física, na busca de atividade física para a saúde. Olha, esses programas, eles têm uma coisa que eu não gosto, eles tentam receitar o que a pessoa deve fazer. Então, olha, faça musculação, que você vai se sentir melhor, você vai melhorar, vai melhorar a sua vida. Tudo parece que vai melhorar. E, na verdade, eu acho que esse é o grande problema, porque a atividade física, só ela não funciona. Ela é 30% de um resultado para a gente pensar em saúde. Se a gente fosse pensar em saúde, seria a carga horária de trabalho do sujeito, carga horária de sono que ele tem, hora de lazer semanal, e, além disso, hora de lazer semanal vinculado com uma alimentação adequada e, sim, um treinamento muito bem prescrito para ele. Então, isso eles não consideram. Sim. Verdade. Até que a gente falou num programa passado que para você ter uma vida saudável, tudo, você tem que dormir bem, tem que comer bem, tem que se cuidar, né? Para tudo isso valer a pena. E para praticar exercício também, você tem que ter um sono bom, uma alimentação boa, que tudo isso influencia, né? Então, gente, a gente vai para um rápido intervalo e rapidinho voltamos. Não saiu daí. A natureza é nossa amiga. Mas muitas pessoas estão destruindo ela. Estão jogando lixo na água, queimando florestas e poluindo o ar. Se destruírem a natureza, os animais ficam sem casa e todo mundo vai ficar triste. Por isso, nós temos que cuidar muito bem dela. Vamos todos proteger a nossa amiga natureza. A natureza é nossa amiga. Coração de estudante Alegria e muito sonho Espalhados no caminho Folhas Coração Juventude Se a vida fez você parar de estudar, mas você tem coração de estudante, vamos começar de novo. Procure a escola mais próxima e matricule-se. Uma pátria educadora se faz com mais acesso à educação. Ele defende o trabalhador. Ele ajuda a gerar riquezas. Ele faz bem à sua saúde. Ele é o herói que ajuda todo o Brasil. Beba café. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Governo Federal. Hoje eu estou aqui para falar de alguns números do trabalho no Brasil. Nos últimos anos, houve um aumento de 7% na ocupação em todo o país. Para você ter uma ideia, são 272 mil trabalhadores a mais nas cidades e no campo. É o maior aumento em mais de uma década. Esses números seriam excelentes se eu não estivesse falando sobre trabalho de crianças e adolescentes. Pois é. Em épocas de crise e de ausência de políticas públicas, as famílias acabam usando seus filhos para o complemento da renda. Crianças que deveriam estar na escola, vivem nas ruas, em condições subhumanas, sujeitas a todo tipo de maus tratos e violência. Por isso, faça sua parte. Cobre das autoridades. Não compre nada de crianças. E denuncie qualquer tipo de exploração através do Disque 100. O trabalho infantil não dignifica ninguém. Você é sua principal ferramenta de trabalho. Por isso, empregador e empregado têm o dever de prevenir os acidentes de trabalho e preservar a vida. Com um ambiente de trabalho mais seguro, o Brasil avança para um futuro melhor. Esse comercial dura 30 segundos, passa muito rápido, assim como a infância. Nesses 30 segundos, a gente quer dizer para você, quando uma criança trabalha, ela não perde só a infância. Ela perde uma etapa preciosa do seu desenvolvimento. Você pode voltar a ver esse comercial na sua TV, mas o tempo que ela perdeu, não. Esse não volta nunca. Infância não é para trabalhar. Infância é para crescer. Diga não ao trabalho infantil. Rádio, Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento. Rádio Instituto Federal. Voltamos, pessoal. Agora eu vou fazer mais umas perguntinhas para o Bruno e depois a gente vai conversar com o professor André. E, Bruno, a rotina, assim, como, por exemplo, limpar a casa, lavar carro, cuidar dos filhos, lavar roupa, a rotina de uma dona de casa, isso vale como exercício? Olha, eu vou contar um caso que eu tenho... Era um caso que eu tinha em casa. Na verdade, assim, a minha avó, ela é fisicamente... A gente chama ela fisicamente ativa, né? Ela tem uma vida muito ativa. Ela faz isso. Ela limpa a casa, ela não para, ela carrega não sei o quê. Vive o dia todo se mexendo. Então, assim, qual que é o problema, né? Ela não tem uma atividade regular, uma atividade que uma das coisas, ela é muito bem prescrita para o sujeito. Ela considera quem é o sujeito, sua frequência cardíaca, frequência de treinamento, toma cuidado com a intensidade. Então, vamos supor, minha avó, ela é hipertensa, ela precisa fazer algumas atividades para tratar, principalmente, atividades aeróbicas e algum tipo de treinamento de força para ajudar com a velhice. Então, a gente tem que pensar em que sentido? Atividade física regular traz benefícios para ela na vida cotidiana. Mas não quer dizer que, pelo fato de ela fazer um monte de coisa na vida cotidiana dela, que ela é fisicamente ativa. Ela não tem uma rotina de treino na semana. Isso é o maior problema, porque a gente precisa de uma rotina de treino semanal. Sim, sim. Que não vale só a gente ficar lá limpando a casa, pegar, fazer isso, fazer aquilo, porque também precisamos fazer o exercício físico, né? Sim. São pessoas que, agora, retomando, são pessoas sedentárias, só que elas são ativas. Elas não têm uma rotina de atividade física semanal. Sim, você está o exemplo da minha mãe. Ela fala assim, ah, eu limpo a casa, eu cuido de cachorro, eu faço de tudo, levo o filho para a escola, vulto. Ela fala assim, só porque eu não emagreci até agora, né? Mas é por conta disso, é porque é uma atividade extra, né? Não é aquela atividade física que é sempre, ah, eu vou fazer isso, que faz bem para mim, né? Como você tinha citado. Isso. E um outro problema que está na sua pergunta é, por que eu não emagreço, né? É sempre a gente estar ligado à imagem de corpo ideal. É, sim. O emagrecimento, ele não quer dizer que, uma pessoa magra não quer dizer que ela tenha saúde. Esse é um outro princípio. Uma pessoa extremamente, que você olha para ela como se fosse um fisiculturista, não quer dizer que ele tenha saúde também. Então, são problemas que a gente acaba surgindo. Uma outra coisa é, ela não emagrece, mas, às vezes, o problema não é a atividade física também, o problema está na alimentação, o problema está que ela não dorme bem, o problema está... Nossa idade também. É muito ansiosa e come mais. Então, a gente tem vários outros problemas que estão por trás dessa fala. Sim, sim. até que você citou, né, desse negócio de emagrecer. É também porque, às vezes, a mídia também influencia, né, que o corpo perfeito é aquele corpo magro, aquele corpo... É... É... Como se fosse fitness, né, definido. Muitas pessoas têm essa visão, né, uma pessoa saudável, uma pessoa magra que tem um corpo definido, que é isso, que é aquilo, né. Muitas vezes, pelo que eu conheço, muitas pessoas pensam isso, mas muitas vezes, como você disse, não é, né. É... É... Um exemplo, se você olhar numa... Numa propaganda de algum tipo de roupa fitness ou algum tipo de grife de moda, você vai ver uma modelo com um abdômen hoje, que é uma moda negativa. Então, se você olhasse a mesma coisa nos anos 60, a imagem que a gente tinha de um corpo belo era outra. Se você olha nos anos 80, mudou. Sim. 90, que já é mais a da minha geração, já tem um outro tipo de concepção e 2000 para 2016. Então, assim, é uma tendência lançada principalmente por quem está chefiando as mídias. E esse cara, ele lança uma imagem de corpo que normalmente quem segue isso são adolescentes e jovens adultos que levam isso no decorrer da vida. É, fala assim, ah, aquele lá é o corpo perfeito. Pode falar, Brice. Como a Mayumi no intervalo nos convidou mais para uma conversa, né, né, Então, isso já me desperta uma curiosidade, né, como eu estudo mais era de escola, então, te lançar uma pergunta justamente nesse caminho da mídia. Me parece que a mídia, como ela coloca padrões inalcançáveis, isso acaba não sendo necessariamente, necessariamente saúde, pelo contrário, né, que a pessoa parece que está sempre frustrada. E como saúde vai muito além da questão biológica, né, vem todo um bem-estar, parece que a gente nunca alcança aquilo. Está certo, Bruna? Não é isso mesmo? É, é uma coisa que estava na minha fala no bloco anterior. Faça o que te dê prazer, o que te move, eu acho que talvez seria a fala mais importante. Porque, assim, a mídia, ela tenta receitar um tipo de atividade física, ela tenta te... Ela quer receitar, mas para te colocar num rótulo. E esse rótulo não quer dizer que ele seja bom. Não quer dizer que você se enquadre no rótulo. Então, assim, às vezes a atividade que você quer fazer que te dá prazer não é aquela atividade que talvez te... ou aquela rotina que te coloque naquele rótulo que você almeja, né? Então, talvez esse seria um problema. Porque o ticket te dá prazer pode... Não pode gerar aquele fator que você... Ou aquela consequência que você quer chegar. Onde você quer chegar, né? Aquela meta. Então, às vezes, aquela meta é... O caminho dela é cheio de frustrações. O cara se priva de comer e várias coisas. Ele se priva de um monte de atividades do cotidiano. Às vezes, ele... Ele deixa de fazer alguma coisa que ele gosta pra ficar preso ou fazendo algum tipo de alimentação derivada de uma dieta extremamente... Tudo muito extremo, né? Então, talvez, pra uma pessoa normal isso não seria muito bom. Sim. É... Bruno, é... Tem... Muitas pessoas elas pegam e praticam exercícios por si mesmas. Tipo, elas trabalham sem a orientação. Elas seguem a orientação delas, né? E praticam exercícios em casa, musculação em casa e não gostam de ter um professor, um orientador falando o que deve fazer ou não. Essas pessoas estão colocando a vida lá em risco ou até prejudicando elas mesmas? Olha, é... Nós temos casos e isso são casos reais tanto no ano passado quanto esse ano de pessoas que morrem ou se acidentam fazendo atividade física sem prescrição. Porque... Vou te dar um exemplo. Se você trabalhar com um treinamento de alta intensidade ou um exercício muito comum que é aquela prancha frontal que as pessoas ficam fazendo nas academias. É um exercício de força. O detalhe é... Eu já tive aluno passando mal fazendo esse exercício e ele tinha uma prescrição por um professor. Qual que era o problema, né? Ele não avisou para o professor que ele era impertenso. E aí, quando ele fazia o exercício da prancha frontal, que é uma isometria, o que acontecia com a pressão dele? Ele fazia o exercício em apneia, então ele travava a respiração e ficava lá 20, 60 segundos em apneia total, segurando o fôlego e quando... quando ele saía daquela situação ele saía com tontura, ele não se saía bem. Aí ele foi perguntar para mim. Falei, é muito estranho isso acontecer com você. Aí ele falou, é porque eu sou hipertenso. Você falou isso? Não, não falei. Não falou para ninguém. Então, às vezes, o aluno também, ele acha que algumas coisas, algumas peculiaridades dele, igual um aluno hipertenso, diabético, outras coisas, são coisas importantes para quem vai prescrever e tem que saber. Ele não avisa o próprio professor. E aí, na prescrição, isso muda. Essa é a chave de quem prescreve e de quem não segue uma prescrição. Eu me preocupo muito com o meu aluno. Eu me preocupo com a individualidade biológica dele. Eu me preocupo com o bem-estar dele. Eu me preocupo com como que ele se sente durante o treinamento todo e aquilo, igual a gente fala de periodizar, periodizar treinamento, se você fosse, Mayumi, se você fosse ser minha aluna, eu falava assim, qual que é a sua meta? Ah, eu quero chegar em tal lugar. Ah, quanto tempo você vai ficar comigo? Olha, pelo menos um ano. Porque em um ano eu vou traçar várias metas para você, para a gente tentar chegar naquele objetivo de uma forma muito concreta, muito real. Eu me preocupo com cada sessão de treinamento, coisa que quando você está sozinho em casa, algum tipo de exercício feito errado pode gerar um problema na coluna. Sim, pode acabar fazendo mal para a pessoa mesma. Muito, muito sério. e outras coisas é sempre procurar um professor de educação física, porque a gente tem academias de bairro muito fortes, isso são pessoas que têm um corpo estético muito bonito, que falam muito bem, mas que não entendem nada de treinamento e não são formadas. Então, a gente tem um problema maior. Isso na prática, Bruno, por exemplo, aqueles treinamentos padronizados que servem para qualquer um. Aquele que o pessoal costuma falar, 3 de 15, tudo é 3 de 15 para todo mundo, é isso? É, esse é um problema, um exemplo. Eu estava na academia, hoje os treinos feitos eles seguiram um outro nível, igual agora a gente está ao vivo. Meu, os treinamentos eles seguem aplicativos de celular. Tem muito aplicativo que prescreve treino. E aí, qual que é o problema? O grau de consciência, talvez a gente poderia fazer um diálogo entre a educação física escolar e as pessoas que estão atuando bacharelado, qual é o diálogo que existe entre isso? Porque esse aplicativo existe, os adolescentes conhecem e isso pode gerar um problema muito sério porque ele pode fazer uma sessão de treino em casa, ele pode fazer uma corrida mal feita e acabar se machucando ou até mesmo morrer por uma fatalidade por conta de uma falta de consciência sobre aquilo. Verdade. Até como você tinha citado, esse seu aluno que acabou passando mal por ter sentido tontura, né? Se ele estivesse fazendo exercício em casa, ia acabar desmaiando, né? Ninguém ia acabar sabendo o que aconteceu com ele. Então, é muito perigoso as pessoas acabarem fazendo essas coisas, não ter orientação, e acabar se machucando, né? Sim, além de ser perigoso, eu falei para o meu aluno, ainda bem que você comentou e eu observei que ele passou mal, porque eu estava lá no momento para tentar atendê-lo de uma forma muito peculiar, muito próxima, coisa que a formação e a educação física, ela te ajuda a trazer essa discussão para a realidade. Coisa diferente de um experiente que não tem formação, que ele não entende de crescimento humano, ele não entende de fisiologia, ele não entende de aspectos sociais, ele não entende quem é o sujeito e o aplicativo faz a mesma coisa. Então, tem gente que vai treinar na academia, vai fazer o seu treino lá e aí ele fala assim, olha, eu vou seguir o treino 1. Então, ele baixa o aplicativo, compra o treino e vai seguir aquele treino, porque ele acha que aquele treino ele vai alcançar algum tipo de objetivo. Sim, até como a gente tinha dito, né, antes do intervalo, tudo que faz bem para você pode não fazer bem para mim e também não pode fazer para ele, né? Depende de cada pessoa, do organismo da pessoa, o que dela, as pessoas são diferentes, né? É, cada pessoa é diferente, não? Todos nós somos... Cada um é diferente, a gente não é igual, todo mundo, né? Bruno, e nesse sentido, e as academias ao ar livre, que são esses equipamentos que são disponibilizados, né, nos parques públicos, essa questão, então, da pessoa ter autonomia para fazer o próprio exercício, como é que você vê essa... é algo que tem sido... na área tem sido polêmico, as academias ao ar livre. Olha, eu não vejo as academias ao ar livre como um fator negativo, um, na verdade, eles são muito importantes, até mesmo para a nossa sociedade de uma perspectiva geral. É um espaço de lazer, é um espaço que o sujeito, ele pode aproveitar para fazer o seu treino diário. Qual que é o grande problema, talvez, desses espaços? É a falta de alguém que auxilie nesse tipo de treinamento. O ideal seria, não só... Eu acho que esse é o grande problema, você vai lá e você coloca uma academia ao ar livre, mas você não coloca alguém que consiga... O orientador. Orientar o aluno para aquele tipo de aparelho. Então, a gente tem aparelhos naquele espaço que as pessoas olham e não sabem nem o que vão fazer com aquilo. Até um exemplo, quando eu viajei lá para Curitiba, tinha uma senhora idosa nessa academia ao ar livre e eu não sabia o que fazer num exercício lá. Ela falou, o que eu faço aqui? Eu falei, nem eu sei. É, aí a gente tem um outro problema, um idoso fazendo um tipo de exercício ou um tipo de treinamento sozinho. Então, não é ideal. Sempre faça com mais alguém e de preferência tenha mais alguém que entenda de exercício físico. Eu acho que seria uma boa orientação. Verdade. E agora, umas perguntinhas para o professor André. Vamos lá. Professor, como as aulas de educação física nas escolas podem promover na promoção da saúde? Como as podem? Sim. Bom, Mayumi e ouvintes, a educação física na escola ela tem se transformado muito. A maior parte das pessoas ainda tem aquela visão que a educação física ela serve para malhar o aluno e promover a saúde dentro da aula. Mas a gente já vem avançando bastante. Existe uma nova concepção, um novo olhar para a educação física onde a gente contribui para a promoção da saúde mas não transformando a aula de educação física numa academia. Primeiro que não é o objetivo da escola se a educação física passa a ser uma disciplina como as outras. Então, a gente tem que trazer conhecimento para o aluno. E mesmo que a gente quisesse transformar um espaço de malhação o tempo não é adequado. Mesmo que quisesse. Então, como que a gente tem contribuído dentro de uma das novas visões de educação física é a gente garantir que o aluno tome gosto pelas práticas corporais. Então, a gente procura inserir o aluno no mundo das práticas corporais que são das danças, das lutas, das ginásticas, dos jogos e brincadeiras, dos esportes. Voltado para a área de lazer, área de educação física, não para a área de musculação, de... É, na verdade, é que ele entenda que ele conheça de tudo. Das práticas corporais enquanto possibilidade de lazer, que ele pode desfluir na vida dele, enquanto prática corporal voltada para a saúde, que ele também pode desfluir, e de práticas corporais de superação, que aí já é mais voltado para o atleta, amador ou profissional, que a gente coloca na categoria de superação. E o aluno na escola, ele tem que ter contato com as práticas corporais e conhecer as três vertentes, conhecer, para ele poder fazer as suas escolhas. E só que a gente tem que fazer essa aproximação de uma maneira que seja atraente, que ele goste, de uma maneira positiva, que inclua todos, independente, de ser altinho, baixinho, gordinho, magrinho, homem ou mulher, que ele tome gosto e que a gente, apresentando, então, uma diversidade de práticas corporais, ele faça alguma escolha e não fique sedentário. Quando ele estiver se envolvido com a prática corporal, ora, a prática corporal, seja ela qual for, ela vai exigir em maior ou menor proporção, mas ela vai exigir as capacidades físicas, força, resistência, velocidade, flexibilidade, e se você pensar em danças, lutas, jogos e brincadeiras, esporte, ginástica, todas elas envolvem isso. Então, esse é o papel de aproximar o aluno das práticas corporais de uma maneira saudável para que ele queira praticar e vamos além disso, na educação fisiocolar. Além disso, nessa conversa que a gente estava tendo com o Bruno, que é muito pertinente, torná-lo crítico, porque se ele vai escolher uma academia, ele tem que ter critérios para escolher. A gente sabe que, muitas vezes, a gente chega numa academia, apesar de não ser o meu universo, mas posso comentar isso, o Bruno me corrija se eu estiver errado, muitas vezes, o que não é desejável, mas ainda existe, profissionais que nem perguntam por que a pessoa chegou lá, por que você veio aqui, nosso objetivo, nem perguntam isso. E, muitas vezes, quando a pessoa vai com algo que não, com um propósito que não seja mais adequado, como ele disse, muitas vezes o garoto, isso está acontecendo cada vez mais cedo, chega lá, querendo, dizendo que quer fazer uma hipertrofia e ficar malhado, né, e o profissional, às vezes, nem conscientiza ele dos prós e contras, que tudo que a gente faz. Pode ter, muitas pessoas, assim, chega, ele não sabe o porquê, você, ou você quer uma situação de status, que é tipo, ah, eu quero ficar gostosão, bonitão, assim, ou por saúde mesmo, né, porque muitas pessoas, a maioria, né, procuram por aparência, por ficar bonitão, gostosão, essas coisas assim, e outra por saúde, por ter uma vida mais saudável, e assim, né, porque a academia influencia, como o Bruno tinha dito, a academia influencia as pessoas lá, a irem, a praticar os exercícios, né, esse professor? Isso, e muitas vezes, nem eles apresentam os cuidados e os contras, e muito menos a mídia, né, porque a mídia transforma tudo em produto de venda, né, que é que as pessoas consumam, então vai apresentar muito mais o lado bom, né, do que os contras, quando apresenta de uma maneira muito minimizada, aí cabe a educação fisicolar, ao longo da escolarização, né, de 11 anos, que o aluno saia da escola com uma visão crítica, né, ou seja, a gente fala com um contraponto, com conhecimento que permitam ter um mínimo de criticidade para fazer as suas escolhas, as suas opções. Sim, sim, e você acha que a educação física está fazendo isso mesmo? Olha, desde a década de 80, a gente começou essas discussões no plano das teorias, né, aí a gente conseguiu avançar, atingiram as políticas públicas, então, muitos que estudaram em escolas públicas, especialmente aqui no estado de São Paulo, onde eu conheço melhor, existe um currículo que tem, tem, tem viabilizado isso, tem favorecido, favorecido, mas como isso é um processo de mudança de identidade da educação física escolar, é lento, né, então, está chegando, ainda não predomina essa visão, mas nós temos muitos professores de educação física na escola que tem dado conta de não se preocupar apenas com fazer pelo fazer, mas pelo aluno entender aquilo que está fazendo e repetindo numa diversidade de práticas corporais e não limitada somente ao esporte e pior ainda, algumas poucas modalidades de esporte. Sim, sim. E uma pergunta que eu tinha feito até para o Bruno, né, no caso de uma criança obesa, você como professor de educação física, né, você passa um exercício para ele diferente do que passa pelos alunos ou passa o mesmo, mas reduz, assim, ou tanto de, ah, faz 10 minutos de corrida, assim, você reduz ou não, não é o mesmo? Seja qualquer prática corporal que a gente, qualquer atividade que a gente esteja desenvolvendo com os alunos, ela tem que garantir a participação de todos. Sim. Né? Tem que garantir a participação do gordinho, do magrinho, da mulher, do garoto, eu tenho alunos aí com autismo, tá? E eles, tem que dar conta, eles têm que participar, porque ela tem que ser para todos, por isso que a gente não vai querer transformá-los em atleta. A gente tem que tomar cuidado com esse discurso que a educação física na escola tem o propósito de formar atletas. Não. Não. Educação física na escola é para formar para a cidadania, tá? Pode acontecer de algum aluno virar atleta. Eu, em 18 anos de trabalho na escola, tive um aluno que virou jogador de futebol. Né? Então, se o propósito de educação física fosse formar atletas, eu seria frustrado, né? Porque quantos alunos passaram pela minha mão, não só, mas a ideia é que o aluno tenha consciência, usufrua das práticas corporais, inclusive para a sua saúde. E olha, ele tem, né, eu tenho alunos que se tornaram, um outro se tornou sedentário, mesmo com as minhas aulas, mas é assim, ele fez uma escolha consciente daquilo, ele sabe dos prejuízos. Sim. É como o médico que fuma, né? O médico sabe do prejuízo, então... Sabe do mal que ele faz. Esse é o papel da escola, é trazer o conhecimento e a criticidade. Bruno, por favor. Não, importante, aproveitando essa sua fala, André, que existe uma diferença muito grande entre o tratamento que a educação física escolar dá para o movimento, a concepção crítica que deve ser criada, é o tratamento que um personal deve dar. Então, assim, é muito diferente, eu tenho uma pessoa obesa que vem fazer treinamento comigo, aí eu tenho que me preocupar o nível de obesidade que ela está, índice de massa corporal, que tipo de treinamento eu vou prescrever para ela. A resistência dela também. De uma forma adequada, qual é a alimentação dela. Isso não é uma discussão que é feita, na verdade, não é uma abordagem da educação física escolar, isso é uma abordagem da educação. A gente tem dois tipos de atuações, a parte da licenciatura e a parte do bacharelado em educação física. Isso faz parte das pessoas que trabalham no bacharelado em educação física. Até mesmo por isso que a área em educação física ela tem essa divisão. Então a licenciatura é o cara que vai atuar na educação física escolar, é o cara que vai atuar instigando o movimento de forma crítica, mas no bacharelado é o cara que vai tomar cuidado, é o professor da musculação, é o personal trainer que está dentro da academia, mas prescrevendo o treino diretamente para o sujeito. Dentro de uma academia eu tenho um problema, a gente tem o professor de sala de musculação ele não é um personal, o personal ele vai te atender, o que é um personal trainer? É um sujeito que faz um treino individualizado para o sujeito. Então às vezes o cara também entra dentro da academia achando que todo mundo vai ser personal. Não será. Fala. Sim, verdade. Fala. Bruno, você está falando tudo isso que está me provocando, é uma coisa interessante que eu percebo nos meus alunos as coisas começam com uma intenção muito interessante, vão surgindo novidades e às vezes vira modismo. Então acho que era bacana a gente também aproveitar esse momento e explicar, hoje se fala muito em treinamento funcional, mas poucas pessoas sabem exatamente o que é isso, nos meus alunos explicar um pouquinho o que é isso, o que tem de diferente, o que é interessante. Acho que seria interessante. Olha, é muito interessante o treinamento personal funcional, ele tem uma relação forte com a função do personal trainer. Qual é um dos significados, Zé, seria algo para um tipo de treinamento reconhecendo quem é o sujeito, todas as suas características, mas principalmente para melhorar a capacidade de função. Função aonde? Função no seu cotidiano. Função no seu trabalho, você se sentir melhor subindo uma escada, isso seria um treinamento funcional. O que nós temos hoje no cenário dos treinamentos funcionais da vida? A gente tem grupos e aí o problema, porque se é melhorar a capacidade de função, por que eu tenho um grupo de 30 pessoas fazendo uma aula de treinamento funcional? Então a gente tem um problema. É uma aula circuitada com alguns tipos de exercícios ligados ao cotidiano, mas não é uma aula de treinamento funcional, são coisas diferentes. Então assim, essa é a ideia, tentar melhorar a sua capacidade de função e o seu bem-estar diário, mas o treinamento funcional é ligado diretamente ao sujeito. Então, e um outro problema que surge desse termo, muitos exercícios bizarros, então muita coisa que não deveria ser feita, muito modismo derivado também da mídia dentro desse cenário. então a gente tem às vezes professores com senso crítico mais baixo que acabam seguindo essa moda e replicam com seus alunos e seus alunos replicam com o colega e assim vira um ciclo e chega uma hora e tem um caso de uma menina que foi fazer um abdominal invertido há um tempo atrás, estava na mídia rolando muito forte, ela viu em algum lugar, foi fazer, caiu, machucou a cervical e teve uma lesão muito séria. Então assim, é um problema muito sério isso. Então o treinamento funcional ele é muito eficiente, só que no cotidiano ele está sendo banalizado. Ótimo. É isso aí. E agora a gente vai para um rápido intervalo de novo e no final a gente vai dar uma encerrada, né? Eu acho que tá bom. Vamos rapidinho e a gente já volta. Educação de qualidade é a chave para mudança. Igualdade na educação. Porque o que fazemos é o que vai transformar o país. CBN 25 anos. Informação que transforma. Laura transforma talento em emoção. Assim como ela, milhões de brasileiros ajudam a transformar o Brasil. Para quem trabalha por conta própria, existe o MEI, Microempreendedor Individual. Formalizado, você passa a ter nota fiscal, acesso a crédito, além de auxílio-doença, salário-maternidade e aposentadoria. Eu me transformei. MEI. O governo federal transforma as pessoas que transformam o Brasil. Rádio. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento. Rádio Instituto Federal. Voltamos, pessoal. E agora eu queria agradecer esses dois professores que são muito bons. Muito obrigada, Bruno, pela sua participação, pelas dicas, por tudo. Mayomi, muito obrigado pelo convite. Agradeço ao André também pela fonte feita. Eu só quero deixar um recado importante. Não se prenda necessariamente a uma atividade física, mas se prenda àquela atividade física que seja periodizada durante 30, 40 minutos durante a semana, pelo menos 3 vezes por dia. Isso é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde. Mas que, principalmente, te deixe feliz. Que você se senta feliz fazendo. Eu acho que essa é a parte maior. Nós vamos procurar algum tipo de treinamento para aumentar o meu padrão de saúde, talvez. Mas, principalmente, para alcançar a felicidade. Sim, sim. E muito obrigada, professor André, por chamar o Bruno pelo convite também, pela participação. Obrigado. Eu queria aproveitar e fazer uma propaganda. O pessoal aí que acompanha, né, o IF Sports, que é o programa que tem às sextas-feiras, mas fica disponibilizado para vocês, que a moçada ali está mandando bem, viu? Eles têm feito umas modificações na abordagem de conteúdo ali, bem bacana também, olhando para o futebol enquanto uma manifestação da cultura e diversificando as práticas corporais, né? Não ficando só numa monocultura. Está bem bacana. Então, mandando um abraço para o pessoal que faz o programa do IF Sports, viu? Eles vêm lembrando da gente lá. Agora é minha vez de lembrar deles aqui e divulgar o programa. Sim, sim. Que é até um programa muito bom. São interativos, meninos. É super engraçado. vale a pena assistir. E acho que por notificação, né, professor Anis? Obrigado. E, ó, a dica que o Bruno falou, faça o que você tem prazer, o exercício que você sente bem fazendo. Então, essa é a dica de hoje. Até o próximo programa, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto